Hoje eu voltei porque sinto e saudades Eu voltei pra matar a vontade Que é demais de falar com você Deixa eu tocar o seu corpo na cama Pra ver você dizer que me ama Deixa, deixa eu sonhar Deixa eu fazer dos seus braços meu ninho E esquecer que vivo sozinho Esta noite eu preciso te amar Quero ter você esta noite ao meu lado E viver os momentos sonhados Esta noite eu preciso te amar Hoje eu voltei porque sinto e saudades Eu voltei pra matar a vontade Que é demais de falar com você Deixa eu tocar o seu corpo na cama Pra ver você dizer que me ama Deixa, deixa eu sonhar Deixa eu fazer dos seus braços meu ninho E esquecer que vivo sozinho Esta noite eu preciso te amar Quero ter você esta noite ao meu lado E viver os momentos sonhados Esta noite eu preciso te amar Esta noite eu preciso te amar Esta noite eu preciso te amar